O caso bárbaro foi o da morte de uma mulher. O corpo da vítima, de 35 anos, foi encontrado carbonizado dentro de um carro no bairro Turmalina. Um crime cercado ainda de muito mistério. O namorado da vítima contou que foi levado à força por cinco homens até uma estrada de terra. Ele foi retirado do veículo e atingido por três disparos de arma de fogo e mesmo assim conseguiu escapar dos assassinos e fugir. A mulher foi colocada no porta-malas do carro e o veículo incendiado. O namorado de Wilson Leia Pereira da Silva continua em observação. Tenente Leandro Abrantes, da Polícia Militar, deu outras informações sobre esse caso registrado na noite de ontem. Nós recebemos informações de um indivíduo baleado no hospital municipal. Chegando lá, ele nos contou a dinâmica, falou que ele foi colocado juntamente com a namorada dele à força desse veículo. E no momento em que ele estava sendo alvejado, ele conseguiu fugir. Foi socorrido pelo irmão dele. Só que a namorada ficou no interior do veículo e acabou falecendo em virtude de ser queimada juntamente com o incêndio do veículo. Nós ainda estamos iniciando, juntamente com a delegacia de homicídios, estamos fazendo as diligências. Mas tudo indica que tem envolvimento com o tráfico de drogas. A gente não tem essa informação ainda se ela já estaria morta no momento que o carro pegou fogo ou se ela morreu em virtude do incêndio mesmo do veículo. Obrigado. Obrigado.